Vem, baga a lenha, manjão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia do sol, alegria de boi, ó, é curtir o verão. Vem, baga a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia do sol, alegria de boi, ó, é curtir o verão. Vem. Vem, baga a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia do sol, alegria de boi, ó, é curtir o verão. Vem, baga a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia do sol, alegria de boi, ó, é curtir o verão. Vem, baga a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia do sol, alegria de boi, ó, é curtir o verão. Vem, baga a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia do sol, alegria de boi, ó, é curtir o verão. Vem, baga a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia do sol, alegria de boi, ó, é curtir o verão. Vem, baga a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia do sol, alegria de boi, ó, é curtir o verão. Vem, baga a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia do sol, alegria de boi, ó, é curtir o verão. Vem, baga a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia do sol, alegria de boi, ó, é curtir o verão. Vem, baga a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia do sol, alegria de boi, ó, é curtir o verão. Vem, baga a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia do sol. Vem, baga a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia do sol. Sim, baga a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia do sol. Vem, baga a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. T-N-O-V-A Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?